Boa tarde para você que acompanha o Jornal VIP e que já almoçou, está almoçando ou ainda vai almoçar. Todos os dias na hora do seu almoço eu trago algumas informações para te apresentar nesse intervalo de tempo com muito dinamismo e destacando tudo que é de relevante no giro de notícias. E eu falo em nome da BSX Empreendimentos, experiência, qualidade e inovação no seu modo de vida. E vale ressaltar que o maior home club de Tijucas é da BSX, centro comercial Vila, onde cada cliente é uma história de parceria e confiança. E não se esqueça que a vida passa pelo Vila. Benate Móveis são 29 anos de tradição, sendo referência no setor de imóveis planejados e transformando a sua casa no lar dos sonhos. Posto Machado 2, a sua melhor escolha desde 1999, abastecimento, calibragem e troca de óleo. Nunca será apenas combustível, mas sim um cuidado completo e responsável com o seu veículo. E quando o assunto é qualidade e confiança, não podemos deixar de destacar a bicha de materiais elétricos, que fica localizada na Avenida Ercilus e que ilumina seus projetos com inovação. E amanhã em São João Batista se inicia uma ação especial dentro da campanha Outubro Rosa. A UBS do centro vai oferecer horários alternativos para exames preventivos contra o câncer de colo de útero e exames clínicos de mama. Os atendimentos serão às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 20h, sem necessidade de agendamento. As consultas são por ordem de chegada e direcionadas a mulheres entre 25 a 64 anos. Não esqueça de levar um documento com foto, cartão do SUS e seguir as orientações, como não estar menstruada ou ter tido relações sexuais nas 48 horas antes do exame. E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina lançou um curso gratuito de primeiros socorros para os profissionais de educação, atendendo a Lei Lucas, que exige que escolas tenham funcionários treinados nesse tipo de emergência. O curso tem 20 horas de duração e aborda temas importantes como emergências respiratórias, reanimação cardiopulmonar e controle de hemorragias. Uma excelente oportunidade para trazer mais segurança ao ambiente escolar. E agora vai uma dica para os amantes da astronomia. Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, os catarinenses vão poder assistir a um dos fenômenos mais impressionantes do ano, o Eclipse Solar Anular, também chamado de Anel de Fogo. O show no céu acontece no próximo pôr do Sol, com o pico entre as 16h34 e 16h41. Nesse tipo de eclipse, a Lua se alinha com o Sol, mas como está mais distante da Terra, não o cobre totalmente, deixando um anel brilhante ao redor. Demos uma volta pela região e pegamos um pouquinho de informação de cada lugar. Não tem coisa melhor, né? E eu te encontro amanhã, novamente, nos mesmos horários, nas telas da TV VIP, a TV do VIP Social. E eu te mostrei tudo isso em um oferecimento de BSX Empreendimentos, Centro Comercial Vila, Benatimóveis, Posto Machado 2 e Bichile Materiais Elétricos. E vale ressaltar que hoje tem debate. Os quatro candidatos à Prefeitura de São João Batista vão vir aqui nos estúdios da TV VIP. Às 20h, acompanhe. Legenda Adriana Zanotto